Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog por aqui. Hoje é sábado, véspera de dia dos pais e meu papi tá aqui, como vocês viram no vlog anterior. E a gente vai agora sair pra almoçar em algum lugar, a gente quer ir lá no shopping. Agora são 10 da manhã, mas eu já vou me trocar, vou me arrumar e aí a gente vai lá no shopping, dá uma voltinha. E a gente quer almoçar num restaurante que tem por lá, porque amanhã vai ser dia dos pais e assim, amanhã vai tá super lotado, então a gente não quer ir num dia que a gente acha que vai tá muito cheio, né? Acho que hoje vai ter menos gente, daí amanhã a gente vai fazer um almoço aqui em casa mesmo, de dia dos pais. Então vou me trocar, porque estou de pijama, ó lá. Então vou me trocar, a gente me arrumar e a gente vai conversando, tá bom? Não saia daqui sem se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Gente, tô aqui tentando escolher um look pra sair, mas sinceramente eu não sei o que escolher. Eu tô perdida, porque faz tanto tempo, mas tanto, tanto tempo, que eu não escolho assim, uma roupa arrumadinha pra sair num lugar assim legal. Quem é minha roupa de sair? Deve ter achado que eu morri? Sério, eu não faço ideia, eu não sei se eu vou de vestido, eu não sei se eu vou com uma blusinha, eu não sei se eu vou de saia, eu não sei o que fazer. Eu queria de vestidinho, mas eu acho que eu nem lembro os vestidos que eu tenho, só pra vocês terem uma ideia de como que tá a situação. Desde março, gente, que eu não saio pra ir assim num restaurante, pra ir num lugar, sabe? Desde março, quase cinco meses que eu não visto uma roupa assim, diferentona, legal pra sair. Vamos ver o que eu vou inventar aqui. Gente, tô pronta, coloquei aqui uma camiseta branca, um shortinho bem soltinho, fiz uma make bem basiquinha, coloquei um lip tint vermelho, mas eu não sei se eu gostei, porque parece que eu tô muito pálida, tá vendo? Parece que eu tô muito branca com essa boca, parece meio branca de neve, sabe? Uma cara muito branca e um batom muito vermelho. Enfim, depois eu mostro o look todo, eu tô com esse calçado aqui, ó, esqueci o nome agora. Gente, mule, tô com esse mulezinho, e aí ó, o shortinho ele é todo soltinho assim, e agora a gente já tá esperando dar a hora de ir lá pro shopping, e eu vou colocar acessórios, tô sem acessório nenhum, mas eu vou colocar uma pulseira, vou colocar um colarzinho, e aí estou pronta. Eu achei que essa blusa, ela ficou assim, ó, meio grande, sabe? Ah, mas vai ela agora, isso aqui ó, tá tudo grande, ó. Não sei se eu emagreci nessa quarentena, se é de usar mais aqui pra baixo, não sei. Vai assim. Gente, estamos de volta com o nosso espelho de corpo inteiro, graças a Deus, a canela, a canela, o canela e a pérola tinham quebrado o espelho, mas a gente já mandou arrumar. Arrumar não, né, mandou comprar outro, porque não tem como arrumar o espelho quebrado. Olha só, tô com esse lookito, agora dá pra vocês verem melhor. Gostaram? Tu, tu, tu. E a gente vai sair almoçar, chegamos. Oi, lindo, tudo bom? Sempre tem, né? Tô aqui, tô aqui. Olha, eu nunca lembro de você aparecer. Oi? Vocês viram por que eu sou tão exibida? Porque eu sou filha do seu Celso. A gente vai comer nesse restaurante, ó, Ilha do Caranguejo. Ilha do Caranguejo. A gente já veio outra vez aqui, é muito gostoso. Uhum. Olha só, gente. Viemos aqui, então, na Ilha do Caranguejo. É um restaurante bem famoso aqui no Espírito Santo. E a gente vai pedir esse chiclete de camarão, que parece ser muito bom. Esse daqui são camarões refogados imersos em um creme de puro queixo, gratinados e servidos com batata palha e arroz branco. Deve ser bom para um caramba. Na verdade, a gente já comeu, mas o meu pai não, então a gente vai apostar nesse daqui. Aí, ó, não é essa. Essa aqui é o quê, será? Essa aqui é a moqueca, né? Ó, a moqueca é o prato típico aqui do Espírito Santo. Se vocês vierem pra cá, tem que comer moqueca. Muito bom. E aqui tem churros. Pro senhor Bruno, que ama churros. Aqui, ó, de entradinha, a gente pediu pastéisinhos. Tem pastel de queijo e pastel de camarão com molhinhos. Deve ser bom, hein? Olha que delícia que chegou. E, ó, todo mundo tirando foto, né? Todo mundo tirando foto do prato. Esse daqui é o chicletinho de camarão e esse daqui é só de mussarela. Tem o de quatro queijos e tem o tradicional de mussarela. E é esse daqui o nosso prato de hoje. Gente, estamos indo agora tomar um sorvetinho, porque não satisfeitos e encher o bucho de camarão, a gente quer sorvete, né? Então agora a gente vai numa sorveteria muito boa lá da Praia da Costa. Espero que esteja aberta, que lá é muito gostoso. Então a gente vai lá levar o Paps e a Vera pra comer sorvete na La Premiada. Tomara que esteja aberto, que é muito gostoso. Olha só o que o Bruno escolheu. O que o Bruno escolheu, gente? Do que que é, amor? É de chocolate branco, chocolate e marshmallow. Marshmallow? É. Em cima. E o meu é aqui, ó. Eu peguei iogurte com a Marena. Pera que tem que focar. Peguei iogurte com a Marena, Kinder e Ninho. Peguei o sorvete pequenininho, porque eu não aguento muito mesmo. Mas, ó. Chegamos em casa. Olha o jeito que fica meu batom. Coisa horrorosa, né? É, vou tirar essa maquiagem, que eu não gosto de ficar maquiada em casa. Tirar essa roupita também, colocar uma roupa bem fresquinha de ficar em casa. Hoje tá super calor. E aí, agora são duas e meia. A gente vai ficar de boa, porque depois tem o jogo do Parmeras. E aí, meu noivo é palmeirense, meu pai é viciado em futebol. Ou seja, teremos uma tarde de futebol aqui em casa. Então, vou tirar essa roupa. E acho que eu vou descansar um pouquinho. Sabe quando bate aquela lezeira depois do almoço? Vou deitar um pouquinho. Aí, ó. Ó os times. Parmeira e Corinthians. Não sei qual que é pior, né, mas tudo bem. Pior é a Corinthians. O pior é o Palmeiras. Estou em dúvida. Não tenha dúvida. Tenho minhas dúvidas. Nossa, quantas bandeiras eles colocaram. Olha lá, o Cássio. Ó, vamos ver se vai dar gol. Só pro Bruno ficar bem chateadíssimo. Tomar a boa, amor. Ó. Não, né, amor? Foi longe. O Palmeiras é um time muito bom. Não é ré. O ruim é os outros que ganham dele. Ai, gente. Um noivo palmeirense. Vai, vai, vai. E um pai flamenguista. Olha lá. Deus me livre se fosse corintiano. Então, que compre. Se fosse corintiano, não entraram na família. Aí, ó, viu? Desculpa os meus seguidores corintianos, mas na minha família não dá. Respeito a todos, mas desde que não me atinja. Ganhou. Paulista. Mas sofreu, né, amor? Deu uma sofrida. Quase que não foi, mas foi. Porco campeão. Bruno e o Bruno fazendo uma sessão de fotos ali do pessoal no celular. Ah, ele vai filmar. Ele tá filmando. Ganhar o Paulistinho é bom, hein? Mas ganhar em cima do Corinthians é muito melhor. Chupa, Corinthians! Gente, vocês vão ter que me desculpar, porque eu simplesmente esqueci da vida. Esqueci de gravar pra vocês o resto do meu dia, as coisas que eu fiz. Depois que o Palmeiras ganhou, a gente ficou tudo meio emocionado que o Corinthians perdeu. E aí eu nunca mais gravei nada. Mas o que acontece? Tomei banho, já coloquei um pijama. Que bonita a sua roupa, né? Chinelo e meia. Maravilhosa, né? No frio a gente fica elegante térreo, mano. A gente pediu esfirra pra jantar. E claro que a gente já jantou, já comeu já tudo e eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar agora. Calma. Sempre fica azul essa luz. E aí, gente, a gente comeu esfirra e eu também fiz um bolo. Mas eu fiz um bolo de pacote mesmo. Olha só que orgulho. Ó, eu amo bolo assim. Esse daqui é de baunilha, daquele que eu comprei e mostrei pra vocês no vídeo de mercado. A gente sempre compra bolo assim pronto mesmo, sabe? E aí eu fiz com dois ovos, leite e só. E aí a gente comeu esfirra e eu vou mostrar pra vocês o que sobrou, porque vocês merecem ver. A toalha já tá toda suja, né? Mas ó, a gente pede lá no mundo da esfirra. Não é publi, mas poderia, porque realmente a gente ama. E aí a esfirra vem assim, ó. A gente pediu de vários sabores. A gente pediu calabresa, carne, queijo e frango. E de todas que veio, vieram 12. Sobraram duas. A minha e a da Vera, que a gente não comeu, né? E outra coisa que, assim, a gente tá apaixonado, que vocês podem ver por isso daqui, é mexerica. Nossa, eu e meu pai, a gente ama tanto isso aqui. Só tem mais isso, pai? Sério? Ontem você comprou? Ontem? Quantos quilos você comprou disso? Gente, ontem meu pai comprou 3 quilos disso. Sobrou 5. Meu Deus. Vocês viram quanto a gente tá amando comer isso aqui. Eu amo, né? Sempre compro. E aqui tem um resquício. Olha que bonita, né? Enfim, aqui temos a nossa janta. Esfirra com mexerica. E aí, seu basejo? Se quem não sabe, assim, pronuncia o meu sobrenome. Todo mundo fala que é... Você até chamou de basejo também? Ah, já chamaram de tudo. Basejo, basejo, basejo. É basejo, tá? Com S de mesa. Como está sendo a sua viagem? Agora que eu esqueci de gravar vídeo, agora vocês vão me aguentar. Tá sendo maravilhosa. Tá gostando? Com você aqui. Quanto que você ganhou hoje mais cedo? Ah, ganhei um bolo. Ganhei até bolo agora. A gente encomendou um bolo de dia dos pais, mas eu só vou mostrar no vlog de amanhã. Então vocês tratem de assistir o próximo vlog, que senão vocês não vão ver o bolo do meu pai. Eu encomendei, né? Porque ele não sabia. Mas eu encomendei um bolo, que meu pai ama bolo de morango, né? É verdade. Eu encomendei um bolo de morango de dia dos pais. É. Né, pai? É verdade. Amanhã nós vamos ver se ele está bom mesmo. Tomara que sim, né? É do mesmo lugar que eu encomendei para o meu aniversário, lá da Soudier. É muito bom os bolos da Soudier, então esperamos que sim. Vamos provar. Então tá, gente. Falei para o meu pai, falei, pai do céu, esqueci de gravar para os gurias. Agora você vai ter que me ajudar? Vai ter que vir falar um oi para elas aqui também. Gente, desculpa que eu não gravei mais cedo, de verdade. Na verdade é assim, a gente almoçou, veio para casa, assistiu o jogo e jantou. Então eu só esqueci de gravar a parte da janta, né? Bem na real. Mas sempre fica falhando uma parte, né? Tudo bem, vocês já estão acostumados com essa blogueirinha de meia pataca aqui, né? Um dia a gente aprende. Oito anos gravando vídeo, a gente ainda esquece que está fazendo a vida. Mas tá bom. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho. E deixe seu like. Deixe seu like. Isso mesmo, e confiram os próximos vídeos, que amanhã vou gravar o vlog de Dia dos Pais. E aí a gente vai provar o bolo, para ver se vai estar bom. Vamos ver se está bom aquele bolo. Então só no próximo vídeo. Vocês aguentem aí, que é depois de amanhã. Valeu. Tchau.